A beleza da rainha do carnaval náutico de Itá e a simpatia do rei Momo inauguraram a avenida de desfile. Com tudo pronto, é hora de preencher a avenida. Que difícil que tá de se arrumar! Muito difícil! Nos bastidores, cada detalhe é conferido e a ansiedade fica a flor da pele. Trenalina pra entrar na pista, hein? Como é que tá o coração? Tá acelerado! Eu sou lá de Foz do Iguaçu, no Paraná, eu vim aqui pra participar e adorei! Muito bom, muito bom! Muito acelerado, tá? Muita empolgação pra entrar na avenida. Tô um pouquinho nervosa, mas a gente estila já faz dois anos e daí já tá mais tranquilo. E quem abriu o carnaval foi a escola campeã. A Kizomba entrou na avenida com a história das fábulas. Aladim e várias Yasmin puxaram a comissão de frente. Da carruagem da Cinderela, a beleza das princesas e as páginas dos livros, a Kizomba encantou. Por trás de todo o glamour, muito trabalho e dedicação. Porque cada um vamos tentar fazer o bonito aí, né? Faz festa também? Com certeza, né? Vamos desfilar, sambar, bater o pé, né? Depois que a Kizomba atravessou a avenida, a bateria da Folhões do Lago levantou a arquibancada. A comissão de frente contou a história do valioso Cacau, que durante o desfile se transformou em chocolate. O coração está a mil, com um desejo bem grande de fazer um belíssimo carnaval. De mostrar pra todo mundo o quanto é importante pra nós essa festa. E deixar a todos que estão aqui assistindo com orgulho de estar aqui. E para não restarem dúvidas de que o tema era chocolate, o aroma doce ficou no ar. E por último, a Escola de Samba Inocentes trouxe a serenidade do Havaí, com muito ritmo e coreografia. Os surfistas dominaram o samba e contagiaram os foliões de Itália. As escolas de samba têm que sair da avenida em 40 minutos. E depois disso, é só aguardar a apuração. Show de bola, muito legal, cara. Fiz 500 quilômetros pra vir no carnaval aqui em Itália. Espero que todos tenham se sentido como nós, felizes por estar na avenida de Itália. Cerca de 8 mil pessoas acompanharam o desfile de Itália. Vamos com o tempo. Está muito bonita. Bem legal. É bonito, está muito bem. Aqui nas tabelas, desfile animado, é amigado. Jogos 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 Jog Amém.